É isso, o time do Figueirense, o time do Figueirense é só meter a mão no palco É, mas o time do Figueirense vai perder o pênalti no lado, o time do fio, viu? O Veloso tocou a bola pra William Santos, William Santos tocou na Ressa, passou a bola pelo meio de campo Vai tocar, tocou a bola agora pra Juan, Juan Teixeira vai... Meu cu, filho da puta! Tocou o Álvaro na barreira, bateu o Rafael, o cabelo se ouve Vem pra chuva, vem pra chuva! Calma, calma! É, entra, senhor! E o Cotia vai ter que correr atrás do resultado, ainda nesse primeiro tempo. Já virou ali o Wagner para o Rick. Rick já tentava procurando ali o Roberto. Bola sobra para o número 4, o Fernando. Fernando pelo Zé e com o Willian. Vai o João Carlos dentro da grande área. Olha o gol do Cotia. Parou, olhou, corta de qualquer maneira o Álvaro. A bola ainda sobra, sobra pelo lado esquerdo onde está agora o jogador Juan. Juan já toca na bola pelo time do Cotia. Ele pegou na bola, bateu para o gol, defende o goleiro. Para a Cotia em Vargem Grande Paulista, obrigado. Obrigado ao professor lá do Corinthians, de Vargem Grande Paulista, o Maurílio, o Roberto. Também o Charles, também para você a Ana Paula. Obrigado também em Vargem Grande Paulista. Era o gol de empate do Cotia Juan. Ele cobrou dentro da grande área, cobrou praticamente o número 10. O departamento de futebol profissional do Cotia, futebol clube médico, vem se recuperando o jogador Rafael Silva. Um bom centro-avante do time do Cotia. Aqui está o Juan Teixeira. Juan já tocou na bola, pegou o Juan. Juan, de primeira. A bola tocou na avarilha. Está agora Cristiano. Cristiano recebe a bola, tocou, recebeu. Onde tem Wagner. Wagner pegou a bola. Cristiano, o Zulinho. Vem o Ilha Santos. Ele vai tocando na bola no meio de campo. Parou, olhou. Está, Claudio. Tocou o contrato. A bola sobe ali com Wagner. Wagner corta a bola, sobe, desce no meio de campo. Na sua frente estava Alex, no número 8. Ele perdeu para o número 3, que é o Willian Santos. O Willian Santos de primeira parou com o número 10. Vem para o gol. Praticamente o Cotia deixa o tempo passar. Estamos à meia hora. Meia hora. 30 minutos de bola rolando. Cotia perde por 1 a 0. Gol de Coca. Ali o número. Rapaz, aqui no estádio municipal, o time do Américo Brasiliense já começa. Sabe qual é o Filipe Terena? Filipe joga bem o médio volante. Filipe, ele toca a bola para o Willian Santos. O Willian Santos pela esquerda do rádio. Vai tocando o Willian Santos. O Willian Santos já tocou, recebeu. Tocou de primeira com o Alexandre. Alexandre Cristiga. 45 minutos de bola rolando. Na chuva está aqui o Willian. O Willian Santos vai colocar a bola agora. Provavelmente o Américo, do Américo é bem melhor. Mas aqui pelo lado esquerdo vem o Willian Santos. O Willian Santos vai colocar agora o que pode ser o último lance. Também um gol de empate. Não toque de bola. Tem pouca velocidade. Tem pouca velocidade. Eita, Piauí! Aí, Bahia. Vem vindo, vem vindo, 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 vindo Ei! E aí, cara? Puta tá saindo que são porra Que um abração Para não, vamos embora Cinco minutos ainda, Bahia, vamos Sobe, Zé Robson, Robson com o Juan, só dá a Cotia Ô Cotia, tá na hora de fazer o primeiro gol Ô Cotia, a gocheira da Silva Ele nasceu em 18 anos Ele tocou na bola dentro da grande era, cobrou o escanteio A bola ainda sobe Fala Oi Tô, tô, tenho um probleminha técnico aqui agora, entendeu Tá no campo Não é melhor é pelo rádio não? Pelo celular, hein? Amigo do Zeca Camargo Que apresenta o Fantástico na Televisão Globo Aos domingos, às 20h 21h, depois do Fausto Silva Aqui está a bola dominada em Cotia Olha lá, outro bonito, pastor, favor Que apresenta o Fantástico na Televisão Globo Cadê a água, cadê a água Olha lá, um pouquinho perfeito A terra aumenta, faz nota Howard Fala, perf visão, cadê a água Vamos lá, vem, vamos lá Vai, vem, ítame, vai, vem Anjajajajajajajajajaja Saiu o Delano e entra o Lice do Chocador. Vai deutscher, vai 19 temporada. Não disseram que tenha um sozinho. Isso também derapol onderè. Transcrição e Legendas Pedro R.